Dora Alice Dora Alice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Dora Alice, é o bem que lhe disse Amar é tolice, é bobagem, ilusão Eu prefiro viver tão sozinho O mau som do lamento do meu violão Dora Alice, meu bem que lhe disse Olha essa embrulhada que vai me meter Agora, amor Dora Alice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu, eu quis fugir Mas você insistiu Alguma coisa bem que andava me avisando Até parece que eu estava adivinhando Bem que eu não queria me casar contigo Bem que não queria enfrentar esse perigo Dora Alice, agora você tem que me dizer Como é que nós vamos fazer? Dora Alice, é o bem que lhe disse Amar é tolice, é bobagem, ilusão Eu prefiro viver tão sozinho O mau som do lamento do meu violão Dora Alice, é o bem que lhe disse Olha essa embrulhada que vai me meter Agora, amor Dora Alice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu, eu quis fugir Mas você insistiu Alguma coisa bem que andava me avisando Até parece que eu estava adivinhando Bem que não queria me casar contigo Bem que não queria enfrentar esse perigo Dora Alice, agora você tem que me dizer Como é que nós vamos fazer? Pa, 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 pa Para, para, pa, paraba Pá, pa, 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 pa Para, pa, 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 pa Para, 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 pa